Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do Ronton S9 Plus vs o Ronton S8, então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Ronton S9 Plus, e do lado direito nós temos o Ronton S8, ambos rodando Android na sua versão 7.0. A tela dos dois é muito parecida, só molda em dois aspectos. A tela do Ronton S9 Plus possui 6 polegadas e a do Ronton S8 possui 5.7, mas a resolução é a mesma, 1440x720, usando a tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção na tela, por parte do Ronton S9, 269 de PPI, o S8, 282 de PPI. Na parte de processador, os dois são iguais, usam o MT6753 de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mari T860 MP2. Na parte de câmeras, os dois são exatamente iguais, todas as câmeras do dispositivo são fabricadas pela Sony, a traseira possui 16MP com uma auxiliar de 5 e grave 1080p a 30fps, e a frontal possui 13MP. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash nos dois celulares. Os dois também possuem a mesma quantidade de memória RAM e de memória interna, que no caso são 4 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 833 MHz. A memória interna é 64 GB expansível até 128. Falando em expansão, em ambos possui o sistema de baia híbrida, ou seja, ou você usa dois chips de operadora, ou você abre mão de um chip de operadora para poder usar um chip e um cartão de memória para expandir a memória. O Bluetooth nos dois é o 4.0, o Wi-Fi é o BGN em 2.4 e 5 GHz, o sistema de localização no caso do S9 Plus é o GPS, AGPS e GLONASS, e no S8 apenas o GPS e AGPS. O 4G dos dois funciona no Brasil, e os dois possuem a micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, eles também são iguais, possui o biométrico de proximidade, sensor de luz e o acelerômetro. Na parte da bateria, nós temos uma capacidade de 4.660 para o S9 Plus e de 3.400 para o S8. As duas são fabricadas pela própria Ronton, a entrada de energia das duas vai de 5V e sai 2A, as duas possuem Quick Charge e as duas não são removíveis. Na parte de design, os dois são bem parecidos, eles possuem botões virtuais, um corpo metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores prata, azul, preto e para o S8 tem disponível a cor ouro. O S9 Plus possui LED de notificação e pesa 207 gramas, enquanto o Ronto S8 não possui e pesa 179 gramas. Chegamos então a uma das partes mais importantes, que é o valor e a nota de custo-benefício. Vale lembrar que o link dos dois vai estar aqui na descrição, mas vamos lá. Essa nota de custo-benefício é obtida a partir da nota do TUTU dividido pelo valor do aparelho, que no caso do S9 Plus, está sendo encontrada por R$ 575 nos links da descrição, com uma nota de custo-benefício de 71,30. Enquanto o S8 está sendo encontrado por R$ 515 nos links da descrição, e tem uma nota de custo-benefício de 79,61. Como vocês viram ao decorrer do vídeo, os celulares são idênticos em questão de hardware. Tela, processador, câmera, memória RAM e memória interna deu empate, porque afinal eles são iguais. Sobeu então conectividade, bateria e custo-benefício. Na parte do S9 Plus, ele ganhou nessa tabela de 7 parâmetros, porque ele tem 2 pontos contra 1 do RONTON S8. Ele ganhou em conectividade por causa do GLONASS e ganhando a bateria porque tem uma capacidade maior. Mas quem ganhou em questão de custo-benefício foi o RONTON S8. Mas me diz aí, já que os celulares são iguais e o que define praticamente é o design, qual dos dois você compraria? Você compraria o RONTON S9 Plus ou o RONTON S8? Responde aqui no card e nos comentários. E vale lembrar que o link dos dois vai estar aqui na descrição para você poder dar uma olhada. Então, foi isso. Se você gostou do comparativo entre o RONTON S9 Plus e o RONTON S8, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que a gente está com um grupo no Facebook, onde eu distribuo cupons e também soluciono as dúvidas de vocês sobre os aparelhos do canal. O link está na descrição. Valeu, falou e até a próxima.